Música Campanha, novembro azul Previna-se, você é a pessoa mais importante para nós e para sua família O grande oriente do Brasil, entra na campanha novembro azul Através da Secretaria-Geral de Previdência e Assistência, no mês mundial de combate ao câncer de próstata Buscando reforçar a conscientização sobre o assunto Encaminha orientações aos irmãos sobre esse tema de extrema necessidade e importância para os membros irmãos da Federação Gobiana Pois você meu irmão Gobiano, é a pessoa mais importante para nós e para sua família Abaixo as orientações, o câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens É a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, Inca O que é a próstata? É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas E se assemelha a uma castanha Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais É produzir o esperma Sintomas Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura Na fase avançada, os sintomas são Dor óssea Dores ao urinar Vontade de urinar com frequência Presença de sangue na urina ou no sêmen Fatores de risco Histórico familiar de câncer de próstata Pai, irmão e tio Raça Homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer Obesidade Prevenção e tratamento A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores Devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a um médico avaliar alterações da glândula Como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA, antígeno prostântico específico Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ultrassontros retal A indicação da melhor forma de tratamento vai depender de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadiamento da doença e expectativa de vida Em casos de tumores de baixa agressividade, há a opção da vigilância ativa, na qual periodicamente se faz o monitoramento da evolução da doença, intervindo se houver progressão da mesma Fontes, Agência Brasil e Sociedade Brasileira de Urologia O Brasil e Sociedade Brasileira de Urologia